Notebook 2 em 1 positivo Duo, com Windows 11 Home C46 4D. Nesse vídeo, pessoal, eu vou mostrar pra vocês esse notebook, que ele é conversível, né? Ele é 2 em 1, ele tem o tablet, né? Digamos assim, também se transforma em notebook. Para saber mais sobre esse notebook, acompanha o vídeo aqui comigo. Processador, ele vem com o Celeron N4020, tem um clock base de 1.0 e vai até 2.8, dois núcleos e dois threads, tá? O TDP médio dele é de 6 watts, ele foi feito no primeiro trimestre de 2020, tá? E ele tirou uma nota de 1.573 pontos no CPU Bandmark. É uma nota humilde, tá? Não é uma nota muito alta, mas pra tarefas mais simples ele tá bem legal. Dimensões, 27,7 cm de largura, 18,9 cm de profundidade. E ele tem uma espessura de 1,74 cm, tá? Ele tem o peso de 1 kg e 15 gramas, 150 gramas no caso. Tela, ele tem uma tela de 11,6 polegadas. Eu não encontrei a informação de qual painel que é se é TN ou se é IPS, tá? Se vocês souberem, deixa aqui nos comentários. E a tela é touchscreen, tá? Então ele se transforma num tablet também, em 60 Hz, padrão. Pessoal, se vocês gostam do conteúdo sobre notebooks, sobre tecnologia, se inscreve aqui no canal todos os dias, às 7 horas da noite, tem vídeo novo. Placa de vídeo, ele vem com uma Intel UHD Graphics 600. Ela tirou uma nota de 481 pontos no 3D Mark, tá? Pessoal, a gente lançou um site novo agora, dicasecompras.com.br. Se você quer estar procurando uma máquina e um notebook pra comprar, no nosso site tem várias promoções ali, tá? Você clica ali e vai pro link de afiliado da Amazon, né? Caso você tenha alguma sugestão de como a gente pode melhorar o site, deixa aqui nos comentários ou manda pra gente ali pelo contato. Memória. Ela tem uma memória de 4GB. Não encontrei também no site da Positivo qual que é a memória CDDR4, se não é. Eu acredito que seja a DDR4, tá? Que se for uma máquina nova e tem uma máquina que é parecida com ela, né? Que é o C4128B, que eu vou falar amanhã. Ele tem a DDR4 e é soldada, tá? Eu acredito que essa aqui também seja. Se você tem essa máquina na tua casa, fala pra mim qual que é a memória dela, se é soldada, se dá pra expandir ou não. Câmera e áudio. Ele tem uma webcam VGA, tá? Dois alto-falantes. Não espere grandes coisas dessa webcam, tá? É pra fazer videoconferência com o pessoal do trabalho, da faculdade, mas não espere grandes coisas, tá? Armazenamento. Ele tem armazenamento 64 flash, tá? Memória flash. Ele vem com o Office incluso. Office 365 incluso, tá? Por um ano. Pessoal, se você quer adquirir essa máquina, tem link aqui na descrição. Lembrando que sempre que você adquire uma máquina pelo meu link, você ajuda o canal aqui. Teclado. Ele tem um teclado chiclete, né? Teclado de memoranda. Layout brasileiro, ABNT2. Não vem teclado numérico e não é retroiluminado. Bateria. Ela tem a bateria de 24 watts hora. Ela é integrada, tá? Não pode abrir a máquina, pode tirar ela. Você tem que ir na assistência. Carregador de 12 volts e 2 amperes, né? E a Positivo fala que dura até 7 horas, tá? Só que é no uso mais leve, tá? Não. Você não vai usar o máximo que o notebook tem disponível e não vai durar 7 horas, tá? Pra uso básico, uso leve vai durar. A Positivo fala que vai durar, né? Até 7 horas. Portas e conexões. Ele tem uma mini HDMI, uma porta USB 2.0, uma USB 3.0. Tem um microfone e fone de ouvido, né? Que é o P3. Não possui RJ45, que é o cabo de rede. Bluetooth 4.0. E o Wi-Fi é o barra N, tá? Não é a última geração Wi-Fi. Quais programas que rodam nessa máquina? Lembrando, pessoal, que essa máquina é pra uso básico, tá? Você não espere rodar coisas pesadas nela que não vai rodar. Você vai poder usar nela um Excel, planilhas ali. Word, PowerPoint, Outlook. Você pode levar pra faculdade pra fazer uma apresentação. Vai rodar o Chrome. Você pode poder ver Disney Channel, Netflix, HBO Max. Vai poder rodar ali o seu PDF pra estudar pra concurso público, pra fazer os seus estudos. Não espere ali, que vai rodar muita coisa pesada, tá? Até pra jogos leves, ele vai sofrer um pouquinho, tá? Se você tem alguma dúvida se roda ou não o programinha que você quer usar, deixa aqui nos comentários, tá? Ou o joguinho que você quer usar. Lembrando, pessoal, que amanhã eu vou falar sobre a versão, né? Notebook 2D1, o C4128B. Que é uma versão mais avançada desse, né? Uma versão mais nova. Então, ele é mais moderno e tal. E amanhã eu vou falar sobre ele. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Qualquer dúvida, deixa nos comentários. Se você gostou, deixa o seu like. E até amanhã, pessoal. Tchau, tchau. Tchau, tchau.